Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Correto de Sucesso, meu nome é Caio e eu vou estar ensinando a vocês como está produzindo melancia com baixo custo Gente, essa estratégia que eu vou estar ensinando a vocês, vocês tem que assistir até o final, eu garanto para vocês que vocês vão ter um ótimo resultado com esse vídeo É um vídeo tão curto gente, entendeu? Dentro de poucos minutos você vai aprender muitas coisas, vai aprender a economizar mais de 2, 3 mil, 4 mil reais num plantio de melancia que você vai fazer de 1 a 2 hectares, tá certo gente? Pois acompanha até o final que eu vou estar mostrando aqui gente, na prática aqui para vocês aqui na tela, como você está vendo aí gente, um quadro branco Eu vou estar sempre digitalizando aí, para vocês estarem vendo e acompanhando gente, como é fácil e simples você economizar com seus plantios Principalmente gente, agora que entramos aí numa fase tão difícil que é adubos caros, certo? Eu fiz aí no vídeo anterior gente, uma cotação aí de preço, certo? A cesta aí, tá bom? Que os adubos gente, que eu comprava barato, hoje subiu dobro, certo? E se nós não trabalhar gente, dentro dessa estratégia que eu vou estar ensinando hoje aqui, nós não vamos conseguir gente, ter ótimo resultado em economia, certo? Para qualquer tipo de cultura, qualquer tipo gente, se você trabalhar dessa forma, vocês vão ter um ótimo resultado, tá bom? Gente, vamos dar início aqui gente, a primeira parte, tá bom? Mas, primeiramente gente, eu peço a vocês, já deixa aí seu like, certo? Não custa nada, deixa seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e fica gente, até o final, tá bom? Que hoje gente, você vai sair daqui, aprendido gente, de como é tão fácil você estar economizando na agricultura, tá bom? Pois é certo, até o final, certo? Como você está vendo aí gente, o primeiro passo aqui que nós vamos fazer, é estudar o tipo de solo, certo? Deixei aqui tudo escrito aqui gente, já para facilitar para nós, tá bom? Vamos estar estudando o tipo de solo, por exemplo gente, nesse passo aí, o primeiro passo, é onde nós vamos plantar, nós precisamos saber qual tipo de solo nós vamos estar plantando, principalmente qual tipo de cultura. Meu canal é voltado mais para o lado da abóbora, melancia gente, o que eu falar para melancia é a mesma coisa para abóbora, tá bom? Entenda isso, que eu classifique no mesmo tipo de cultura, tá bom? Então, principalmente gente, você tem que ver se o seu solo, ele agila, se ele é barro, se ele é areia, entendeu? E outra coisa, é ver se o seu solo, gente, ele sobe e desce, entendeu? Se ele acumula água, se, vamos supor, tem confiança de você plantar perante esse, por exemplo, melancia, 2 meses e 10 dias, 20 dias, entendeu? Aí você tem que ver, dentro desse tempo, se não vai dar chuva, se não alaga, tá entendendo? Sempre se calcular, gente, o tipo de solo que você vai plantar, se o solo é plano, ele é cheio de areia, gente, aí eu garanto para você uma coisa, que esse tipo de solo, você vai acabar, gente, que sofre com deficiências, tá bom? A planta, ela sofre com deficiência, tipo de solo de areia, um solo de barro, gente, é muito top, principalmente para melancia, tá bom? É um solo aí que é recomendado para a cultura da melancia, você trabalhar aí em solo de barro, tá bom? Aquele barrão vermelho, você fazer o plantio, se vocês puderem, gente, fazer a valetinha e a melancia em cima, Nunca plantar melancia, gente, dentro da valeta, porque se acumular água ali, a melancia ou ela morre, ou ela vai dar doença no caule, tá bom? Não faça isso, é só uma dica minha, para você estar por dentro dessa primeira parte, tá bom? Focar o tipo de solo que você vai estar plantando, certo? O segundo passo, gente, que nós vamos dar início aqui agora, vai ser você fazer o análise de solo, certo? Após você escolher o tipo de solo a trabalhar, você vai fazer o análise de solo, aí você vai ver, gente, vamos supor, o pH do solo, como é que está? Se ele está... o pH, gente, ele funciona de 1 a 14, tá bom? Gente, tente manter o solo entre 5, certo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa base, tá entendendo? Para você ter um ótimo controle aí na sua melancia, tá bom? Melancia ou abóbora, tá bom? Após você fazer o análise de solo, gente, você vai saber a deficiência daquele solo. Ao você saber a deficiência, você não vai estar trabalhando em picar, você não vai estar trabalhando em ureia, você não vai estar trabalhando aí o map, tá entendendo? De todo jeito, igual você trabalhava antes, jogando adubo, jogando adubo, jogando adubo, porque é fase inicial, tem que jogar nitrogênio, tem que jogar fósforo, tá entendendo? Tem que ver de acordo o solo. E outra parte, gente, é você consultar um agrônomo. Fez o análise, consultar um agrônomo, terceiro passo, certo? Você consultando aí o agrônomo, gente, você vai calcular ali o que o solo vai estar precisando de fósforo, o que o solo vai estar precisando de nitrogênio, o que o solo vai estar precisando, gente, de potássio, de cálcio, de magnésio, certo? E aí entre os micros também, que é o zinco, o boro, certo? O manganês e assim por diante, certo? Tem diversos tipos de micronutrientes para o solo, tá bom? Aí vocês fazendo essa parte, vocês já vão economizar aí, vamos supor, gente, 60% na adubação. Fez o análise do solo, tá com o análise na mão, procura um agrônomo, faz o análise ali de o que você vai precisar de trabalhar de fósforo, de nitrogênio, de potássio, tá certo? E você vai controlando aquele solo, certo? Tanto na ferro de irrigação como lançado, tá bom? Outra coisa, gente, se você puder trabalhar, fora o análise mesmo, gente, um produto que seja a base de matéria orgânica, ácido fúbico e carbono orgânico, Você vai ajudar seu solo aí na matéria orgânica, certo? Que vai disponibilizar aí mais raízes para as plantas, certo? E também vai facilitar com que o nutriente que esteja no solo, ele retorne para as raízes que vai puxar para as folhas, certo? Faça dessa forma, gente, que vocês vão ter um ótimo resultado, tá bom? Então, principalmente fase inicial, plantou sua melancia, aos 10 dias ali, 10 dias, 7 dias, você já trabalha ali, por exemplo, gente, eu trabalho com um produto que ele é o Tufamax, Tufamax é carbono orgânico, ácido úmico, ácido fúbico, matéria orgânica, certo? E o nitrogênio, você pode aplicar ali aos 10 dias na melancia, gente, para trabalhar o sistema radicular da planta, que é raiz, certo? Que vai ajudar muito, tá bom? Gente, agora vamos trabalhando sobre o tipo de inseticida, certo? Inseticida, gente, recomendo você comprar aí no Patrips, certo? Patrips, de forma econômica, para você não perder sua roça, você comprar três tipos aí de produto que combata, por exemplo, de casol, vamos basear outro aqui, cefanol ou então ortene, e terceiro ponto aqui, gente, eu classifico como... Pode ser um delegate, certo? Pode ser um B6, pode ser uma evidência, tá bom? Trabalhar três tipos de produto, gente, diferente. Primeira semana, você faz duas aplicações com esse, certo? Na outra semana, você já modifica para esse, na terceira semana você já modifica para esse, por quê? Dessa forma, dessa forma você vai conseguir combater o Trips e ela não vai mutar, gente, de acordo com só um veneno. Um ex-produtor está pegando só um veneno só e aplicando na cultura toda e quer o controle do Trips, não controla, certo? A praga, ela vai se acostumar com aquele veneno e não vai dar certo. Aqui é show, gente, esse vídeo aqui é completo para você, tá bom? Outra coisa, para fazer com que esses produtos, gente, ele haja com mais força aí no controle da praga, você vai ter que trabalhar o retor do pH, certo? Adiciona aí junto com a calda, com o inseticida, certo? O retor do pH, você também não se esquece de trabalhar, gente, o açúcar, açúcar ou caldo de cana, certo? É show, gente, que é para você pegar o Trips, tá bom? Ele gosta de coisa doce. Você trabalha 100 gramas de açúcar para 20 litros de água, tá bom? Ou então o açúcar, gente, você pode trabalhar 500 ml para 20 litros de água e você mistura com o veneno e faz a aplicação. E o retor do pH, tudo junto, tá bom? Porque o retor do pH, gente, ele tem um fósforo, ele vai ajudar a sua planta a estar com as folhas mais bem trabalhadas, bem escuras, mais bonitas, certo? Porque eu estou falando isso, porque é o resultado que eu tenho utilizando esses produtos, tá bom? Pode utilizar que é bem recomendado, tá certo? Esse vídeo é show, gente. Deixa seu like, tá bom? Gente, vamos dar início aqui a uma parte bem importante que é o controle de doença. Doença, gente, vocês também precisam trabalhar o retor do pH, certo? Doença, o que é? Gente, é através do inseto, certo? Por exemplo, a mosca minadora, a mosca minadora é uma larva que ela trabalha por dentro da folha. Foi até um vídeo anterior que eu falei, mostrei aí para vocês, tá bom? A mosca minadora, ela anda dentro das folhas. Aí o que acontece? Você aplicou o veneno e matou a mosca minadora, certo? Sabe o que vai acontecer, gente? Aquela ferida que está ali, ela não vai cicatrizar tão fácil. A doença vai entrar por ali e ali vai se alastrar na folha e na planta, tá entendendo? É desse jeito que funciona, gente. Por isso que precisamos trabalhar cicatrizante, produto à base de cobre, trabalhar o enxofre, certo? Fase inicial, é recomendado você trabalhar a fase inicial. Só no trabalho, gente, floração, certo? Mas tem uns tipos de enxofre, gente. Por exemplo, o Silintec, eu trabalho e ele é muito top. Você aplica ele hoje, certo? Esses produtos, gente, que eu estou falando aí, o Silintec mesmo é da empresa que eu trabalho. Vai na descrição do meu contato, vai no meu WhatsApp, que você vai ver tudo lá, tá certo? Você vai lá no meu contato, conversa com o Micael, eu estou interessado aí no Silintec, Tufa Max, algum adubo, certo? Você pode falar lá, gente, que nós já lhe passamos os preços tudo certinho, tá bom? Só não vou estar discutindo preço aqui, gente, porque aqui é meio complicado. A pessoa fala preço aqui, tarará, e tem muitas empresas, certo? Nós trabalha aí com os preços muito acessíveis para o mercado. Pode ir, que eu garanto para você, vou lhe ajeitar da melhor forma possível, tá bom? Gente, igual eu estava falando aí, ela causa doença, certo? Na folha, porque a doença não vem por conta própria, ela vem através da praga. A mosca branca, o tripes, certo? Por que? Da virose. A virose não solta quem traz, não é o tripes, entendeu? É a mosca branca, é o pulgão, tá entendendo? Ao ele sugar a seiva da planta, que está na folha, ele solta toxina. Ele causa a doença, por exemplo, a virose para a planta, entendeu? Por isso que é bom, sempre combater ali certinho. No mínimo ali, gente, duas aplicações por semana. Se você puder fazer três, quatro aplicações, recomendada é, certo? Por exemplo, por semana. Uma base aí boa de você fazer uma aplicação para ter controle economizando e tendo alta produção. É você trabalhar, escolher uma dessas quatro aplicações dentro da semana. Você fazer folheado, folhear. Na outra, você trabalhar um inseticida, na outra você trabalha um fugicida e na outra você trabalha inseticida. Dois inseticidas na semana, um fugicida e um folhear, certo? Por que isso aí? É a melhor forma, gente. Para você ter uma melancia de alta tecnologia gastando pouco, tá bom? Trabalha dessa forma aí que vocês vão ter ótimo resultado, tá bom? Bom, igual eu falei, gente, se você vim seguindo isso aí, igual eu falei do início, é consultar o tipo de solo que você vai estar plantando. Você fazer uma análise de solo, procurar um agrônomo, é ver como é que vai trabalhar ali a adubação. Você vai economizar, você vai ter uma melancia mais nutritiva, certo? Você trabalha de forma correta. Você não vai jogar adubo fora, igual nós antigamente gostava de fazer, jogar adubo fora. Você tem que fazer uma análise de solo, tá entendendo? Por isso que é bom, faça análise de solo, lá vai dizer tudo certinho. O pH do solo, trabalha o pH nas caudas, aplicação de fugicida, blagtericida, viricida, inseticida, tá entendendo? Trabalha tudo o pH. Nas aplicações de inseticida, adiciona o açúcar ou então caldo de cânico, igual eu já falei, certo? Ou então até o melaço mesmo, gente. O melaço, você pode trabalhar ele, certo? Trabalha dessa forma, gente, que vocês vão ter um ótimo resultado, certo? E pra melhor, gente, quando você for trabalhar os foliar, certo? Não mistura tanto. Trabalha ali no básico ali um NPK foliar, certo? Por exemplo, nós temos também o 201010 mais micro, certo? Foliar, muito top, viu? Temos também o 1010 mais micro. Tem uma linha aí, gente, de no mínimo aí, eu acho que tem mais de 10 tipos de produto. Tá bom? Vai lá no meu WhatsApp que eu vou lhe passar os produtos e os preços, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, gente. Ficou um vídeo meio longo, mas ficou um vídeo bem esclarecedor pra você produtor, certo? Acompanha aí nosso canal. Vai lá, tá nós, gente, na rede social, Facebook, certo? Vai lá no Instagram também. Segue nós. Ajuda nosso canal aí, gente, a crescer mais um pouquinho, porque futuramente eu tô pretendendo, gente, fazer uns brindos aí, lançar alguns produtos, sementes, entendeu? Tô de graça aí pra vocês. Pra ajudar vocês, gente, porque a lida hoje no campo não tá fácil, certo? Antigamente, gente, a lida no campo tava fácil, só que nós não enxergávamos, entendeu? Aduba era barato, veneno era barato. E olha só hoje, gente. Hoje estamos enfrentando aí uma grande dificuldade no agro, certo? Adubos caro. Antigamente, gente, o Brasil, ele produzia a ureia, né, era a Petrobras. Não sabemos onde foi parar aquele adubo da Petrobras que tinha, que era até barato, certo? Não sei onde foi parar. Estão falando, gente, que os adubos estão vindo tudo de fora, certo? O Brasil é um dos países que parece que não produz o adubo. E aí, onde complica com nós produtores, certo? Recomendo, gente, que você puder trabalhar adubação orgânica, por exemplo, gente. Tipo de solo, como é que você pode trabalhar? Eu tava todo ano estudado, gente. E o solo, quando ele é cheio de mato, por exemplo, principalmente quando planta o capim braquiária, que você faz a fabricação do veneno, do herbicida, ajuda muito, certo? Porque as raízes, gente, que tá descida no solo, quando você mata planta, a raiz abre galerias. E as galerias, gente, ajudam a criar a matéria orgânica. A matéria orgânica nada mais é do que carbono, tá bom? Isso aí, gente, ajuda muito no solo. Faça dessa forma. Se puder fazer uma... Deixar a terra, por exemplo, e matar um pouco. E depois você roçar também. Isso aí fortalece o solo, entendeu? Vamos trabalhar de uma forma, gente, que nós consiga fortalecer o solo. Porque se nós não trabalhar de uma forma que nós fortaleça o solo, cada dia que nós for plantar, por exemplo, plantar uma melancia, mesmo nós passando aí dois meses, três meses sem plantar, e for plantar novo, o solo sempre vai ficando mais fraco. Porque vai tirando o que já tem no solo, tá entendendo? E não deixar o solo sempre ali, vamos supor, sem mato. Porque aí vai complicar, vai acontecer muitos pobrinhos, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Fica a todos aí, gente, com a santa paz de Deus.